Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Belegar Martelo de Ferro, do clã Angrund. Então vamos lá, primeiro aqui temos o Reino dos Anões, né? Ancestrais Angrund, esse aqui é especial da facção, obviamente. Poderosos heróis ancestrais e fantasmagóricos para ajudar Belegar a reconquistar Caracoitopicos. Rancores, dívidas com os anões precisam ser resolvidas a todo custo para manter a ordem. O subterrâneo, anões podem usar túneis subterrâneos para evitar terrenos interconsponíveis e forças inimigas. Unidades fortemente armadas com liderança segura e variadas máquinas de guerra mortíferas. Aqui a gente começa aqui na província de Karakiazor, se eu não me engano. Enfim, essa região aqui. Desafio inicial é difícil, né? Efeitos da facção, manutenção mais 50% até que a gente recupere Caracoitopicos. Liderança mais 10 ao montar cercos. A gente vai começar com 4 antepassados do Clã Anglund, que são os fantasmas aqui que a gente leu. Cadeia de construção exclusiva em Karacoitopicos. E acabei de lembrar que tem o negócio do Lutz que eu devia ter desativado e não desativei, né? Mas eu vou deixar, eu vou deixar porque aparece a cada uma hora, eu acho. Então não atrapalha tanto. Vai o cordo depois. Então, enfim. Cadeia de construção exclusiva em Karacoitopicos. Efeitos do Senhor. Atributo. Agressão em cerco. Ou seja, a gente pode atacar uma cidade sem torre de cercos. O que o próprio Belegard já é meio que considerado uma arma de cerco pra gente atacar a cidade. Atributo. Envio de vanguarda durante batalhas no subterrâneo para todos os exércitos da facção. Isso é muito bom. Liderança mais 10 ao lutar contra Péres Verdes e Skaven. Então, a gente começa aí com um grupo de patrulheiros, um grupo de guerreiros anões e marteladores. Então, bora lá. Belegard, martelo de ferro, é um rei em exílio. Por três vezes ele tentou retomar Karacoitopicos, mas foi impedido. A última expedição dele falhou devido a maquinações de um chefe golpe da noite. Particularmente astuto. Mas agora, após décadas de preparação, ele está pronto para tentar novamente. É enviado um chamado ao Clã Angrund, e suas hostes se reúnem na fiel cidadela de Karak-Azor, prontas para a batalha. O Clã Angrund está atrasado, meu senhor Belagard, mas a esperança permanece. Os lutar dos Carak-Azor estão apontados para o seu destino para retomar os seus ancestrais. Uma chance ainda se abandona. A jornada será larga e perigosa. Há muito lugar entre nós e seu rei, e os inimigos estão em todos os lugares. Para o norte, o treinador e deficiente Skarsnik, o seu exigente guerreiro de Carak-Azorqueque, move to usurp your birthright once more. Time is of the essence. Yet in the east, the Badlands team with more Queenskins, and even the border princes may wish to exploit your plight. You must not relent. Beleza, depois dessa motivação aí do conselheiro Vamos lá, esse aqui tudo já li Então a gente já começa aqui com um rancor Não, na verdade não é um rancor, calma Objetivo do capítulo O Kubo e o Spolly devasta o Pili e três povoadas diferentes O clã Angrod é assolada por tribulações Contudo, os Daoib mantém a esperança Mesmo enfraquecidos e longe da terra que lhes é de direito A força dos Angrod se manifesta no rei Belegar Com a ajuda de seus incansáveis e vingativos antepassados Além do apoio dos clãs aliados Ele resgatará a glória dos anões Era pra ter aparecido o rancor Acho que ia aparecer no próximo turno só Bom, a primeira coisa aqui é colocar os fantasmas Na exército do Belegar Todos aqui são reis antepassados do clã Angrod Então Bem legal Já quero começar a pegar a nossa província inteira aqui Quanto mais rápido a gente fazer uma posição defensiva Aqui é melhor, por quê? Porque aqui no topo a gente tem o Skarsnik Que foi mostrado, né? E quanto mais ele demorar pra pegar aqui Karak Norn É melhor pra gente Se ele pegar rápido a gente tá ferrado Por quê? Porque além de vir o Skarsnik aqui Em Karakuitu Picos Quem está com ela é os bichos insubordinados da Lothortinha Que quando você joga com a Lothortinha são seus inimigos E eles costumam enviar exércitos aqui frequentemente Pra atacar a Karakiazor Então se você não tomar cuidado É bem preocupante Mas vamos chegar aqui perto Aqui, ó Plau É... Aqui você pode ver que eu tô com muita unidade nova aqui, né? Se vocês olharem aqui, ó Tem muita... Muito quadradinho de unidade nova Que eu posso construir Isso aqui só funciona pras facções principais dos anões Então tem bastante coisa pra gente colocar aqui Inclusive tem aqui patrulheiros de escudo Essa construção dos patrulheiros eu não quero colocar aqui Porque ela só vai ter o nível 3 E eu já tenho essa aqui que vai ter o nível 3 Eu não quero colocar outra O que eu quero colocar é a Montanha de Cobre Que ela dá a guarnição de dois quebra-ferros E ainda me dá bastante dinheiro Então seria bom Essa aqui pode melhorar também Pesquisa Vamos colocar aqui Essa aqui que melhora a nossa relação diplomática aí com a galera Que eu quero focar bastante na ordem pública no começo Se bem que é melhor focar em combate na real Pera aí É... Ataque corpo a corpo pra guerreiros Não Liderança Não precisa Munição Munição é sempre bom Pega esse aqui, ó Redução do tempo de recarga com os patrulheiros Que eu quero ter bastante patrulheiros É... Diplomacia Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa com alguém Wiceland Se a gente puder ter alguma amizade aí Tá, top Ok Carac Norn Espero que você consiga segurar o Scarge pra mim aí Tileia Não precisa atacar isso também Porque eu queria atacar a Praga Skaven depois É, os elfos não vão prometer nada Bom Temos aqui nossa forja também de anões, né Pra quem não sabe Aquele método que os reis da tumba tem De construir item Agora os anões também possuem isso Então bem bacana aí Depois a gente vai criar bastante item nesse negócio Então vamos passar o turno Agora vamos começar com uma frase do Belegar Eu vim aqui esperando levar tudo de volta Eu vim esperando para olhar para as profundezas Sobre as estátuas ancestrais do abismo do sonho de ferro Eu sonhava em abrir Ungridin novamente Para que os exércitos pudessem marchar livremente entre os meus reinos de Casador e Thorgrin Sonhei em reabrir as minas E encher os cofres do nosso clã com ouro e joias Belegar Ironhammer Rei dos Oito Picos de Karak Belegar Martelo de Ferro Nascido como Belegar Angrund E conhecido por seus seguidores como o verdadeiro rei dos Oito Picos de Karak É o atual líder do clã Angrund Descendente direto do Rei Loon O último anão a governar os Oito Picos Antes de sua queda Desde aquela época Belegar dedicou sua vida a recuperar Karak Oito Picos Ele se proclamou rei e fortaleceu sua posição Acampando suas forças Nos destroços das outrora poderosas estruturas superficiais de Karak Oito Picos Lá ele permanece desafiador e em constante estado de sítio A partir dessa base esbelta Os anões lançam incursões nas profundezas Ofensivas sangrentas Com a intenção de destruir os exércitos aparentemente limitados E limitados Dos seus adversários Recapturar salões inferiores Ou procurar tesouros perdidos Tá, então agora apareceu aqui Conquiste e ocupe o seguinte povoado Karak Oito Picos Esse rancor vai ficar com a gente até a gente pegar a cidade Vista como uma promessa não cumprida E um momento doloroso para os anões A perda de Karak Oito Picos Manchou a história de Karak Oito Picos Desde sua queda Muitos anões tentaram reconquistá-la e falharam Belegar é o mais recente Dentre aqueles que dedicaram suas vidas A retomar a famosa cidadela Belegar é o descendente direto do último rei soberano De Karak Oito Picos Ele e todo o clã Angrood Encaram a ocupação de Oito Picos Como seu maior rancor Então é isso aí Então a gente já vai vir pra cima aqui Karak Behoofder Tem que recrutar nada não Fiquei anão Vamos lá chutar um grobe fedido Bom A gente vai ter um reforço que vai vir aqui de trás Que no caso é o xamã dele Eu vou deixar um fantasma aqui Pra cuidar desse xamã Que é o que tá fora da cidade O restante vai ficar aqui É... Fica aqui Guerreiros, anões, fiquem aqui Mineradores Aqui Patrulheiros Se vocês tem vídeo de vanguarda Eu vou deixar vocês aqui Belegar aqui no meio Já vamos dar uma olhada na galera aí Marteladores aqui Tá, aqui primeiro temos nossos mineradores Pra quem nunca viu a unidade Bem bacana Temos aqui nossos guias anões Aqui temos Belegar O martelo de ferro Com sua armadura mega estilosa aí Uma das armaduras mais legais dos anões Eu acho Aqui um dos nossos fantasmas Os outros dois ali Dois desses fantasmas são alcaídos Um é ferreiro rúnico E o outro é... O cara da artilharia Enfim Aqui temos nossos marteladores Que também começa com a gente E lá do outro lado Temos nossos patrulheiros Não são patrulheiros de bugman Mas são patrulheiros E bacana ele com as bestas Então Vamos começar Vamos pra frente Vai aparecer o cara ali Já vai pra cima dele Sem descanso Não quero ficar tomando magia Belegar pode ir pra cima do Anão deles Anão Do orc deles Briga comigo aí Meu caramba X1 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 Pode não X1 Bom Temos aqui O nosso carinha das runas Vamos dar uma armadura Pra todo mundo aí Vamos lá Atenção! Vamos começar a desistir! A Charmander lá está quase desistindo também! Os marteladores foram flanqueados por muita gente aqui mas eles estão suave ainda, perdeu metade da vida! O meu janelador deles está quase morto! Para vocês podem ajudar ele atirando nos arqueiros deles também! Tá, já fugiu ali o chamar deles! Mais armadura para a galera aí que está lutando! Chegou aqui uns rapazes para atrapalhar a gente! Senhor ferido! Agora acho que todo mundo desiste! Eu não vou conseguir alcançar ninguém para perseguir né? É só ficar atirando flecha! Então vamos ver se pelo menos nossos arqueiros ganham uma experiência aí! É, já perdi o alcance então esquece! Ok! Não devo matar o cara aqui infelizmente mas a gente vai conseguir pegar ele ainda! Vamos ocupar aqui! Vamos ocupar aqui! Ou em Zarak Zil, que Zarak Zil é mais vulnerável né? Hummm... Eu poderia deixar um negócio de lenha também! Não, eu coloco esse aqui dos patrilheiros vai! Zarak Zil eu coloco o arnição depois! Por enquanto é só esse aí mesmo! Próximo turno eu já vou ganhar um dinheirinho aqui com esse montanha de cobre! Sob as geleiras das montanhas de Karak Yzor repousam colossais jazidas de cobre que dão nome a esta altiva cidadela! Então, Yzor deve ser cobre? Karak montanha, Yzor montanha de cobre? Será que é isso? Talvez! Em Karak Oito Pico os anões são forçados a lutar com seus arques inimigos, os orques e goblins, e os skavens. Esses inimigos de longa data são liderados pelos mais desonestos de sua espécie, pois o chefe dos goblins da noite não é outro senão Skarsnik, o autoproclamado senhor da guerra dos oito picos. Enquanto esses skavens são liderados pelo infame senhor da guerra Kwik, somente Belegar conseguiu se equiparar a seus adversários, frustrando todas as suas tramas e desafiando todo esquema malévolo. História Enquanto a grande mansão de seu povo, um segundo lugar apenas para Karazakarak em termos de riqueza e prestígio estava sendo despojada, os descendentes do antigo rei trabalhavam em outro lugar, sem casa e honra. Muitos dos herdeiros dominantes de Angrund tentaram recuperar sua antiga glória para vingar os ressentimentos ligados a eles. Apesar do peso dos anos e da falta de esperança da causa, quando Belegar chegou a maioridade ele fez juramentos ousados e partiu para recuperar sua herança completa. A reconquista de Karakoito Picos, de 2420 depois de Sigmar para 2498 depois de Sigmar. O domínio de Thorgrin começou onde Auryxon havia parado. Só vendo o que os orcs estão fazendo aqui, estão indo embora. Até poderia ir atrás deles, mas é melhor pegar para a vista inteira primeiro. Lembrando sua raça... Opa, eu ia começar a ler porque estava me encontrando aqui, esquece. Então eu não vou nem atacar ele, porque mesmo que ele ataque aqui minha cidade, ele não vai conseguir ganhar da guarnição. Então eu só vou vir em marcha para a gente chegar rápido lá e pegar a última província da cidade. A última província da cidade, a última cidade da província. E eu acho bom os reinos fronteristas não se meter no caminho. Por algum motivo os reinos fronteristas não estão recrutando unidades especiais aqui, deveriam. Mas o mod dos reinos do sul anda meio bugado, porque sem a locker, teoricamente, eles não tem unidades. Mas se está normal aqui para a Tileia, deveria estar normal para os reinos fronteristas, eu não sei. Então, Tileia, espero que a gente faça um acordo comercial depois, porque eu preciso de dinheiro. O que é a meta, Dwarf? Você sente a força? Olha a feiticeira... Sobrevive aí, Stahlia. Sobrevive aí que daqui a pouco eu pretendo atacar os Skavens, assim que eu bater no Skarsnik. Deixa eu ver como está a situação aqui. Tá, o cara é que Norn ainda está com os anões, então tudo bem. Lembrando sua raça e seus inimigos de que embora os anões não tivessem mais o poder que eles tinham, eles ainda eram uma força no mundo. Um por um, fortalezas arruinadas foram reconquistadas. O progresso foi lento, pois os anões lutaram com dificuldades para estabelecer pontos de apoio em meio às ruínas do esplendor de seus ancestrais. O plano mais ambicioso de Thorgrin foi sua tentativa de reunir os clãs para ajudar Belegar, filho do recém-falecido Buregar, na tarefa de retomar Caracoitopicos. Desde sua queda, mais expedições tentaram reassentar os Oitopicos do que qualquer outro porão, mas tudo acabara em fracasso. Grande esforço foi feito para garantir que as forças do rei Belegar pudesse invadir sua antiga fortaleza, pois mesmo em seu estado ao reinado, Caracoitopicos apresentavam uma formidável série de defesas naturais e pontos de estrangulamento mortais, ou batalha de gargalo, como vocês conhecem. Anões que tentaram reentrar no passado foram emboscados, envenenados e separados antes que pudessem penetrar nas profundezas do porão. Para equipar o exército de Belegar, Thorix Ferrocelia, mestre das runas de Caracazul, havia forjado novos machados e martelos cobertos de runas, enquanto Thorgrin oferecia armas antigas de seu tesouro para os guerreiros de Belegar. Era um exército como os dias mais antigos, quando batalhões inteiros iam para a guerra empunhando armas rúnicas e protegidos por armaduras rúnicas. Jonas, é porque eu tenho manutenção aumentada nas unidades, até que eu retome Caracoitopicos, acho que foi isso que você viu. Convocação de atiradores. Os anões que levam jeito para alvejar urques de longe, formam unidades de estrandeiros e balesteiros. Urques, para quem não sabe, é como os anões se referem na língua deles a orques e goblins. Na verdade é orques, né? Porque orque é grobe. Então eu vou lutar essa aqui porque eu tenho medo dessa resolução automática perder meu exército inteiro, né? Até que na verdade... Tá, podia ser pior, véi. Só para ganhar tempo. Promíncia garantida, as câmaras. Zarax, eu já comecei com uma construção dessa aqui igual. Então eu vou tirar, não tem porquê. Coloca aqui... Armadura de placas. As armaduras de placas protegem o portador dos pés à cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Excelente. Tá, eu tô vendo aqui que já tá aumentando... Corrupção Skaven. Ou seja... É bem provável que os Skynes tenham feito um Império Subterrâneo em Miragliano. Ou em Lucine. Porque essa corrupção, quando se constrói uma coisa no Império Subterrâneo, sempre se expande para as regiões adjacentes. Então eu acho que eles fizeram isso. Vou botar Crescimento aqui. Vou receber um Sub aí. Pino Giovanni, seja bem-vindo. É... Eu não vou recrutar nada agora não, porque eu acho que eu vou esperar aqui os patrulheiros. Só que agora eu vou voltar pra Karakiazor e ir pra cima do Skarsnik. Então, vou passar o turno de novo. Ajudado por uma multidão de Karakiazor liderada por Thoric e Ferroncelia, os anões romperam as defesas externas e abriram o caminho em Karakuitu Picos. De lá, eles pegaram uma porção da cidade alta e a fortificaram contra um contra-ataque. Eles fizeram isso bem na hora. Logo depois, Cobres da Noite os atacaram em uma maré opressiva. É aí, Orion, o que você quer? Pacto de Negressão? Com certeza. Não vou te atacar agora mesmo. Acho que nem pretendo. Superando os anões em muitos milhares para um. Os anões seguravam, com motores de guerra e raios crepitantes da bigorna de Thoric, cobrando um preço terrível. Aqueles pele verdes que empurraram a Vant foram encontrados por uma parede de aço que nenhum inimigo poderia passar. Nas mansões arruinadas de seus antepassados, os anões se mantinham firmes e o vale de sombra íngreme dos oito picos ecoava mais uma vez ao som do abate e dos cantos de guerra. Skarsnik, o líder dos Goblins da Noite e auto-intitulado Senhor da Guerra de Caracoito Picos Eita gente, deixa eu ler aqui. Cor comercial? Opa, tudo bem. Só para interromper para a cor comercial eu aceito. Cancela os ataques ineficazes depois de alguns dias. As perdas para os pele verdes eram de dezenas de milhares, mas Skarsnik sabia que poderia se dar ao luxo de receber tais baixas diariamente se necessário. Aquele assalto era meramente uma investigação. E ele agora adivinhava o que os anões estavam aprontando. Então o astuto líder dos Goblins da Noite começou a atacar mais um ataque mais desonesto. Espera passar o turno que está acabando. Esperando a próxima promoção desse game. Top para comprar ele. Vale a pena, viu? Ok, facção destruída na leva quebrada. Montador de histórias. Não é um título oficial, mas sempre há um barba longa no salão de celebrações capaz de prender a plateia com uma bela história se oferecerem um caneco de cerveja. Tá, então agora... Vou vir até aqui primeiro. Não vou em marcha ainda porque eu já quero ficar recrutando aqui. Rapidinho, demora um turno só. Não vou conseguir lidar com essa... Corrupção Skaven agora. Coloca isso aqui. Coloca aqui. E para você, coloca... Aqui, com aumento o dano de projeto da nossa fantaria. Então aqui eu vou pegar mais dois patrulheiros. Acho que mais dois desse aqui também seria bom. Patrulheiros de escudo. Unidade nova do mod aí. Aqui eu vou construir uma fábrica de mojigangas. Os inventores são ótimos em consertar coisas, principalmente de metal. O que explica por que há tantos deles nas cidadelas dos anões. Ok. O ruim é que esse negócio dos patrulheiros aqui só funciona para você ver as regiões adjacentes. Que aí eu não tenho muita visão daqui agora. Mas tá de boa. Porque se eles virem sempre atacar a cara que a Isor, dá para proteger tranquilamente essa cidade. Só preciso pegar nível 3 logo. Alguém mais para fazer a cor comercial? Tem a Tileia, né? Beleza. Acho que só esses. Seria bom eu conseguir um porto. O mais rápido possível. A minha esperança é que esses orcs aqui acabem pegando uma torca e não consigam perder para os reis fronterizos. Aí eu pego a cidade deles e uma torca e tá tranquilo. Tá, vamos passar o turno. Perto, nas sombras, espiões e skavens de olhos vermelhos viam tudo, relatando notícias de volta a Quick, o mais infame dos Senhores da Guerra do Clã Morse. Depois de muitas batalhas, Quick dominou a maioria das profundezas do cara com oito picos. Ali no ventre da fortaleza, o skaven havia ruído seu próprio emaranhado maciço. No comando de Quick, a praga tempestuosa e suas tropas de choque em massa, com mil garras de tropas aguardando a ordem para liderar o ataque, logo eles viriam varrer os golpes da noite e as coisas odiadas de barba em uma única onda. E assim foi em cara com oito picos por décadas. Belegar e seus anões resistem a conspirações, alianças, emboscadas, super-armas e armadilhas mortais incontáveis. Três vezes eles foram resgatados por forças de socorro que romperam o cordão de inimigos para trazer reforços muito necessários. O último exército é liderado pelo próprio Thorgrin. Belegar jurou um poderoso juramento para retomar os oito picos de Karak. E em cada centímetro por centímetro dele, os anões expandiram sua posição. Com cada pedaço do ganho, os engenheiros se reforçam antes que o inevitável contra-ataque chegue. Então a batalha continua em estado de sítio permanente. Características Belegar estabeleceu-se como um mestre de guerra subterrâneo. Em suas ordens estão sondas inimigas esmagadas, emboscadas, superadas e caminhos de infiltração bloqueados. No entanto, Belegar não se contenta em ficar atrás de suas fortificações. E muitas vezes lhe dera assaltos ao submundo de seus antepassados. Ali dos restos destruídos dos tumulos dos seus ancestrais, Belegar reinvidicou um pedaço de rocha rúnico que agora serve como sua pedra de juramento. É dito entre os anões que suas habilidades de guerreiro perdem apenas para aqueles do Rei Matador. Eu não vi se o cara que hirn bateu no outro exército deles, mas estou vendo que só tem um exército pequeno agora dos orcs. Eu estou fazendo live nos dois, Conker. Zaraxil, acho que é melhor melhorar ela primeiro, que é a cidade mais vulnerável que eu tenho, mas eu gastaria o crescimento que eu preciso para melhorar minha cidade logo. Então, vamos só subir aqui. Dá para pegar mais umas fantarias aí. Essa fantaria aqui tem mais ataque corpo a corpo, só que ela tem menos defesa corpo a corpo. Tem menos armadura também. Então, acho melhor ficar mais com os guerreiros anões no momento. Vamos pegar mais dois guerreiros anões. Já tenho bastante patrulheiro aí, então está ótimo. Posso até pegar mais um, então eu vou juntar esses dois aqui. Pega mais um, pronto. Dá sete guerreiros anões aí. Dá até para trocar esses mineradores depois por um também. A gente vai precisar de bastante gente para bater no Skars aqui. Porque, vocês vão reparar, o Skars aqui, quando você joga qualquer outra facção, ele não faz nada. Se você está jogando com o Clangrund, de repente ele vira um expert, velho. Vocês vão ver. Vocês não acreditam em mim, vocês vão ver. Tá, vamos passar o turno aqui. E quando necessário, Belegar pode convocar os poderes vingativos de seus ancestrais. Mas, apesar de todas suas vitórias, Belegar continua amargurado, jurando um dia recuperar Caracoitupicos por conta própria. Equipamento de guerra. O Martelo de Angrund. Também conhecido como o Martelo de Ferro, esse martelo foi carregado pelo governante de Caracoitupicos desde que o clã Angrund reivindicou a realeza pela primeira vez. O escudo do desafiador. As runas de proteção contra o escudo do desafiador salvaram a vida de Belegar muitas vezes. O escudo pode virar os golpes do gigante, vomitar no troll e até mesmo permitir que ele... que ele duas vezes escape de dentro da boca do enorme animal de estimação do Skars aqui. O Squig da Caverna Gobla. Bom, da história do Belegar é tudo isso, apenas. Agora a gente vai falar sobre a história dos anões. Se bem que eu acho que eu posso dar uma aprofundada em Caracoitupicos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra vocês. Afinal, é praticamente a facção dele, Caracoitupicos. Em orgulho nós construímos oito picos. No zenith de nosso poder antigo, era uma maravilha para o mundo. Mais bonita que os picos eternos, aberta para o céu. Um sinal de nossa riqueza e poder. Forte, além da medida de anão, elfo ou homens. Nós pensamos que nunca cairia e as minas seriam nossas para sempre. Que todos nós éramos. A cidade dos Pilares, conhecida antigamente como o Reduto Anão de Caracoitupicos. Ou originalmente como Vala Azriu Ungol, Rainha das Profundezas de Prata, traduzido do Daui. Era antigamente um dos maiores reinos já criados pelos anões da Idade de Ouro. Rivalizando até mesmo a capital de Karasakarak. Em termos de puro poder, riqueza e beleza. Ok. Aurek pretende ser amiguinho dele. O senhor de cara que hirne aqui. É, vamos vir para cá. Minha renda ficou negativa aí, como vocês estão vendo. Talvez seja melhor tirar aqui os mineradores. Deixa só os guerreiros anões. Pelo menos assim minha renda não fica negativa. Cinco turnos para conseguir uma melhora. Eu queria não acessar essas tropas, que eu não tenho ainda. É, isso é uma pena. Porque se eu não conseguir acessar essas tropas, até eu chegar no Skarsnik, ele vai me odiar. E com a partir dele começar a me atacar, do nada, né. Então isso ia ser uma pena. Bom, mas parece que o ajutador de cabeça foi destruído. Isso é bom. Bom, eu acho que eu vou juntar mesmo para a Karakiazor, porque daqui a pouco vai vir aquele exército dos amultinados de lua tortinha. E eu quero estar preparado para me defender. Porque essas guarnição aqui sozinha não vai conseguir fazer muita coisa, né. O que eu vou fazer enquanto eu espero, né. Essa é a questão. Eu acho que é torcer uma rebelião aí. Ou dar tempo de eu vir para Praxcaven, talvez. Será que eu precisaria de uma arma de cerco? Eu acho que não, né. Eu vou descer pra Praxcaven. Vamos lá. Esse Karsnik vai demorar um pouco para chegar aqui ainda. Mas a mutinada, se eles virem, eu coloco um senhor aqui para me ajudar a defender, que eu acho que com um senhor eu consigo defender tranquilo. Por muitas gerações, a cidade resistiu ao longo dos tempos. E nenhum exército do mundo ou da superfície jamais conseguiu penetrar nos picos poderosos que são os domínios dessa cidade. O reino em questão está no meio de um anel de montanhas em forma de tigela. Cada um com oito picos. Daí o nome de Oito Picos, obviamente. Cada um tem seu nome. A partir de Karakzivlin, Karagiar, Karagnar e os picos de Silverhorn ou Chifre de Prata que guardam as montanhas orientais. Enquanto Karaglune, Karagirin, Karagnar e a Senhora Branca protegem a aproximação ocidental. A cidadela superior da cidade fica na superfície, obviamente, por isso que é no superior. Situada no fundo de um pequeno vale que abrange o interior de oito picos. A partir daqui, uma poderosa cidadela fica no centro do vale. Mas, assim como a ponta do iceberg, a maior parte da grandeza das cidades está sob a própria terra. Debaixo, a grande maioria de toda a cidade é esculpida na própria rocha. Vai declarar a guerra em mim, não é pra variar. Além das grandes praças e corredores da realeza, havia uma rede de minas e túneis que se estendiam por quilômetros e quilômetros de extensão. Karacoito Picos foi acreditada por ter a maior rede de minas em todo o Karazancur, que foram conhecidas por manter uma enorme abundância de valiosos metais e joias, além da contagem. Essa riqueza e prosperidade foram encontradas sob a terra, e nenhum anão jamais se sentiu mais feliz durante esse período. Mas foi nas profundezas do mundo que a desgraça da cidade realmente está. Embora os exércitos assolem o mundo da superfície por toda a eternidade, nenhum anão jamais se sentiu tão seguro do que o conforto da terra. Fora das trevas, um novo inimigo surgiu, reivindicando essa bela cidade para si. A medida que era cataclísmica, conhecida como o tempo das desgraças, entrou em erupção em todo o mundo. Os grandes corredores do Karacoito Picos foram destruídos pelo ataque violento da raça de Periverdes e Skavens. As homensséreas foram destruídas, muito bom. Carroças de munição. As calças dos anões transportam caixas de munição, aljavas de virotes e barril de pólvora negra para a batalha que virá. Munição mais 20% para a unidade de infantaria de projetos dos anões. Eu estou fazendo sem webcam porque eu estou gravando em live para subir para o YouTube depois, então é por isso. E aí, Lu? Ninguém quer me dar essas tropas, aí fica realmente difícil. Como é que eu vou cuidar do Skarding sem essas tropas? Talvez o Winstrand me con... É, também não quer me dar. Cara que hirne... Eu acho que eu consigo vir até aqui e depois pular para o outro lado ali dos Skavens. Eu acho. Porque praga Skaven só dá para andar com... O Império Subterrâneo, né? O problema é... O Iktgarra ainda tem o míssel dele, ele não gastou. Essa é a pior parte. Porque vai ser um problema atacar ele com esse míssel. Só que praga Skaven é um clima adequado para mim, então seria de muita ajuda. Eu estou demorando esse crescimento, hein? Triste, meu. Pensando se realmente eu vou conseguir pegar aqui, hein, velho. Prega Skaven, hein. A guarnição de Prega Skaven não é forte no nível que ela está agora. É só ratalhada. O problema é a bomba nuclear. Porque se ele pegar a bomba nuclear de um jeito que, sei lá, destruiu meus marteladores, que eu acho que aqui ele vai querer mirar, eu estou ferrado. Porque eu não vou conseguir pegar o martelador tão cedo. Só que só com as guerreiras anões e os meus fantasmas eu consigo pegar pra Skaven tranquilo. Só tem que tomar cuidado para não perder meus marteladores e os fantasmas. Porque os fantasmas vão ficar feridos por um tempo e isso é um saco, né? Bom, ainda não tem ninguém atacando o Karaknorn, aparentemente. Então eu espero que ele consiga manter. Não sei como que o Império Strigoes está aqui. Sei lá o que passou na cabeça deles. Eu tive que tirar o mod que dá um overhaul para a facção do Império Strigoes. Porque ele estava bugando as facções do Vortice. Então, tirei ele da coletânea. Com a chegada deles, a cidade se tornou um eterno campo de batalha entre essas três raças que perdurariam até a inevitável destruição do mundo. História Não se sabe a que ano os anões construíram primeiro a cidade de Karakwaitu Picos. Tudo que se sabe é que a construção começou em algum momento durante a maioridade de seu povo. Muitos chamavam essa época de a Era de Ouro. Onde tantos elfos quanto anões viviam em coexistência pacífica. Negociando, ajudando e lutando lado a lado enquanto lutavam contra a escuridão que tentava engolfar o mundo durante a grande catástrofe. Não foi até muitos séculos que passou a tensão entre as duas nações que começaram a aparecer. Incursores élficos escuros, pousando como elfos nobres, começaram a atacar assentamentos anões e caravanas indiscriminadamente. Forçando o Alto Rei a enviar emissários para o Rei Fênix. A fim de explicar essas atrocidades. Mas o Rei Fênix daquela época era um governante jovem e tolo. E suas ações finalmente deram início a uma das maiores guerras já travadas entre as duas raças. A Guerra dos Antigos, ou a Guerra das Barbas, era o nome dado pelos anões para descrever esse tempo de guerra constante. Onde milhões de anões e elfos lutavam entre si pelas ações lamentáveis de poucos. O cara com oito picos foi um dos muitos participantes da guerra. Os anões dos oito picos expulsaram seus ex-aliados de seus reinos florestados em torno de sua cidade. Mas suas ações apenas apressaram seu próprio fim. Já que o comércio entre as duas raças era o ponto alto da riqueza das duas raças e com a guerra. Arrastando-se por décadas, levou um número incontável de vidas anãs antes da morte do Rei Fênix, marcar o fim dessa luta cansativa. Mas não houve celebração de vitória para os reinos anões. Pois apenas um momento depois de seu triunfo, atividades vulcânicas começaram a rugir para a vida no leste. E as montanhas começaram a ceder quando um cataclismo sem precedentes abalou o mundo. Para o leste, vulcões arrotavam cinzas e pedras, cobrindo as terras em um manto de destruição e ruína. Os anões de oito picos se esconderam em suas casas, atravessando a tempestade. Inconscientes do verdadeiro perigo que o tempo de desgraça traria para seu povo. Vamos ver uma aguinha aqui, dois segundos. Pronto, que ele lê, cansa as cordas vocais. Tá, vamos se aproximar aqui, ó. Pau, espera que o Ikti fique aí escondidinho dele. Porque se eu defender a cidade aí dentro de Praga Ski, vai ser melhor. Por enquanto, tudo tranquilo ainda, hein, meu querido? Tudo tranquilo, então... De boa. Seria legal se eu pegar esses bucanelos da costa soturna, que são aquele grupo de pirata dos anões, para me ajudar, né, atacar os jeres que estão no mar, por exemplo. Mas eles não aceitam nada, só dá para declarar guerra. Aí é chato. Três turnos para a gente conseguir melhorar aqui e também não tem nenhum dinheiro, né. Então talvez seja até melhor melhorar alguma das outras cidades aqui, já que eu não tenho dinheiro. Mas não, vamos deixar assim mesmo. Talvez eu me livre aí depois de algumas infantarias só para subir um pouco a renda. Com a súbita dizimação, a raça goblinoide começou a migrar nas centenas de milhares para o oeste, até finalmente chegar nas fronteiras do próprio Karazhan Kor. Eventualmente as guerras goblins interromperam e mergulharam os reinos anões no caos. Os oito picos de Karak, porém, mantiveram-se firmes, pois nenhum exército jamais poderia lutar, além das formidáveis defesas que haviam erigido na superfície de seu reino. Mas não foram apenas os periverdes que vieram a arruinar o caos entre os anões. O corvo sinistro entrou em erupção a partir das profundezas inferiores e começou a atacar sistematicamente e ocupar numerosas redes de mineração e pequenos porões em todo o mundo. Usando o grande império subterrâneo como meio de transporte, os scavens foram capazes de localizar e atacar rápida e eficientemente todas as principais fortalezas mantidas pelos anões. Logo ficou claro que os scavens também pretendiam reivindicar e corromper a majestade de oito picos. Vamos falar agora sobre a guerra do Dikara com oito picos, que foi de menos 701 a menos 1513 antes de Sigmar. Embora forçados a abandonar muitos assentamentos e pequenas fortalezas, nenhum anão em sã consciência jamais imaginaria abandonar o glorioso reino de oito picos, um dos maiores e mais poderosos reinos dos anões. No momento em que uma força de ataque escape foi mandada para oito picos, peraí, eu não tinha visto que estava acabando. É o Ikti, ele veio aqui para cima, defender a cidade. Isso é um problema, eu não sei se eu vou conseguir bater nele, gente. Sinceramente, vai ser um cerco daqueles, que vocês sabem, né? Mas eu vou tentar atacar, vou tentar proteger minhas unidades da bomba nuclear dele. Importante a gente não deixar o Ikti ficar forte. E se eu destruir a facção, destrói aí as... a sub-terrol, por isso que ele montou, né? Eu não vou construir nada, porque eu acho que ele vai querer lutar comigo em campo aberto. E eu acho que a minha vantagem está lutar na muralha. Se bem que se eu lutar com o Ikti em campo aberto, seria mais vantajoso para mim, porque ele tem aquelas magias que dá dano em muralha. Mas dos dois jeitos são perigosos. Eu acho que na batalha de cerco ele vai me ferrar menos. Nossa, da onde está vendo esse sol aqui no sub-terrâneo? Mó sol aqui, ó, a sombra. Tá, vou colocar a galera aqui para evitar tomar dano de torre, né? Sempre que você vai atacar skames, a melhor estratégia é essa. Já vou mostrar aqui nossos patrulheiros. Eu quero evitar deixar a galera muito junta, por motivos de bomba nuclear existente no jogo agora. Então eu vou deixar bem afastada aqui. Belegar vem para cá. Fantasmas fica aqui também que vocês vão subir. Marteladores fica aqui bem atrás. Talvez eu nem use vocês só para proteger. Meus guias anões... Eu não sei aonde seria seguro. Mas eu vou ter que proteger os patrulheiros de qualquer jeito, porque eles vão querer ficar invocando aqueles... Os ratos do sub-terrâneo, né? Tá, tá bem espalhado aí. Acho que tá safe. A gente vai enfrentar em torno de 3.400 ratos. Parece um número bom. Então vamos subir aqui já, ó. Plow. Plow. Fantasminhas camaradas vêm aqui. O Ikt. Tá no centro da cidade, como eu disse. Excelente. Esse é o melhor cenário que a gente podia pegar. Então vocês vêm para cá, patrulheiros. Se eles jogarem aqui um grupo de... Rato em vocês, vocês conseguem lutar tranquilamente. Os patrulheiros são bem fortes. São praticamente tão fortes quanto os guias anões. Então... Tá bem tranquilo. Só posicionar as vezes ali para eles... Conseguirem... Atirar melhor nas pantarias. Vamos ir para frente aqui. Estão tomando um tiro de uma torre deles ali. Mas já vão sair do alcance dela. Ah, eles já colocaram aqui a rata atralhadora na muralha. É bom que eu já elimino eles. Que eles não vão conseguir atirar muito bem aqui não, eu acho. Os patrulheiros que eu ia mostrar, né. É praticamente igual os patrulheiros lá de arco. Só que eles usam machado e escudo. Não muda muita coisa. Tá vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tem os engenheiros de monologista para brigar ali. Quem ousa vira e me incomodar. Bomba, bomba! Ele jogou a bomba, ele jogou a bomba. Mas jogou da pior forma possível. Agora, meu amigo, liberou geral. Casa aqui! Ah! Casa aqui! Ah! Para cima. Só para evitar de a gente colocar 47 escadas, subam aqui também. Vocês juntos são imortais. Vocês já são fantasmas. A gente só tem as magias do Ikti ainda para se preocupar, né. Fora isso, tá safe. Esse grupo de anões aqui ainda tem 28 vivos, então talvez a gente consiga deixar eles vivos sem ter que o Ikti vir para cá. Cadê ele? Ah, não. Não é ele que está jogando magia. É o engenheiro do monologista aqui. Temos que matar ele. Vamos para cima aí. Vamos para cima aí. Bom, vocês vêm batendo esses rataiados que estão aqui embaixo. Estão acarpalhando a gente. Atirem em grupos que estão com vida cheia. Assim vocês me ajudam mais. Mais uma magia. A gente vai ficar tomando muita magia. Por isso que eu não quero subir muita infantaria ali. Mais um engenheiro do monologista deles já está aqui brigando com a gente, então tá tranquilo. Mais um grupo aí de rataiada. Marteladores, é com vocês. Para o Grimnir. Estão recuando, meus queridos. Estão recuando, meus queridos. Patagulheiros, é hora de vocês subirem aqui agora. Vocês aqui, vem quebrar o portão para a gente bater ali na galera. Vocês vem pegar essas rataiadas aqui. É praticamente dar tempo de eu fazer esse cerco e encerrar essa parte do belegar. Senão vai ficar muito grande a parte. Caso, caso aqui, mata ele. Matou. Aê, caramba. Continua empurrando aí, velho. Vamos lá. Armadura para todo mundo. Vou descer um grupo de anões aqui. Vou deixar eles no cantinho aqui, que eles vão ficar jogando os esquemas que estão acima da gente. E as rataiadas, e aí a gente consegue segurar. Já matamos 50 aqui com os marteladores. Rataiada, né? Vai fazer o que contra o martelador? O que é isso? Ah, é uma runa. Achei que era outra bomba. Já matamos 500 ratos. Perdemos 100 dos nossos. Mas, maior parte pela bomba nuclear. E por magia. E a gente vai conseguir matar muito mais, até que outra magia venha aqui. E aí, velho. Vem aqui brigar, ó. Eu desafio vocês a vir brigar aqui. Pode trazer todas as unidades que vocês têm aí. O atracadador deles está atirando, velho. Lá de baixo. Caramba. Caramba. Está vindo para cima? Aê. Venha, venha, venha. Traz todas as unidades aí, velho. Pode trazer, velho. Confia. Confia que vocês ganham. Vai lá. Sem flanquear, vocês não derrotam isso aqui, não, velho. Vamos dar argueiras a nós. Confia em vocês. Com apoio dos patrulheiros ainda, velho. Está safe demais, velho. Quebramos o portão ou eles abriram a porta para a gente mesmo? Deu aquele clássico bug da porta, né? Já vamos chegar com dois pés no peito ali neles. Marteladores e esses guerreiros anões aqui, se aproximem. Quebramos o portão. Agora é hora de distribuir machados. Kazuuu. Tranquei essa galera aqui de skin escravos, enquanto os outros grupos aqui... Peraí, cadê o terceiro? Era até aqueles grupos que estavam aqui no portal, não era? Cadê o terceiro? Ah, o terceiro eu acho que ele decidiu subir no muro, por algum motivo que eu não entendi. Mas enfim. Vamos descer ali. Vocês aqui podem descer também para ajudar. Vem aqui pegar essa ratatragalhadora, vocês. O cara das runas, eu quero que você venha aqui dar o buff de armadura para a galera. Arapareção. Os alunos! Finalmente eles! Nós corremos! Eles se tornam! Pode continuar pegando essas fantarias dele de projétil Que é a parte mais chata Pra minha sorte não tem catapulta Onde está minha galera? Correram! Vamos indo pra lá! Pra lá, pra cá Tem bastante gente pra matar ainda Já foram Mais de mil ratos, falta 2.600 4 guerreiros que acabaram as munições aí Hora de vocês descer aqui também Ajudar a dar uma porrada em rato Marteladores vem pra cá pra você flanquear pra mim Mandar uma força aqui com esse ferreiro único A ratatagradora deles ainda está conseguindo atirar Ela corre, mas ela volta No exato momento pra ela conseguir atirar Vem pegar essas ratatagradas aqui Correram Mas pra cima Vocês estão bem machucados Então é normal que vocês iam correr mesmo Corre lá pra cima aí Como é que é o seu nome? Rei Lung Corre lá pra cima daqueles ratatagradora pra mim Belegar já matou 101 Aqui correu todo mundo também Eu tenho que esconder o negócio do Lutz É que deu duas horas de live aí Cada hora de live aparece Vamo lá, vamo lá Vamo lá Eu vou tentar ecoar aqui pra vocês não morrerem Liberar o espaço aí pra Os outros patrulhos que ainda tem munição Eu vou deixar aqui um grupo de anão no portão Porque se eles forem voltar me prova que eles usam o portão Então... Vamo lá, vamo empurrando aí, velho Vamo lá Daqui a pouco a gente começa a tomar magia do Ikt Aí essa é a hora que a gente para de empurrar Vamo escoltar esses esqueletos e ter a saída Já vai pensando no nome aí pra nova Tragscape Gente Sai daí, tá tomando tiro de flecha Marteladores aqui arregaçando, mostraram o que veio Pega essa ratatagradora, velho Pega essa ratatagradora, velho Toda hora os cara tá fugindo Quebra essa minigun deles em pedaços Esse aqui tá muito machucado Eles tentaram voltar pelo portão aqui E não tiveram muito sucesso É só deixar aqui Eles podem passar fora da cidade Esse grupo aqui que tá em perigo Eu vou subir de novo pra muralha Eu tinha esquecido que tinha um grupo meu lá fora A gente vai empurrando ele até chegar fora da cidade Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aqui vocês espera Deixa os patrocinadores fazer o trabalho deles aí Vamo lá 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 Já foram mais da metade do exército Só aqui, marteladores e fantasma Um empurrando até, escoltando a galera até a saída Obviamente que se eles estivessem com a guarnição Bufada aqui de praga tempestuosa Mas nunca que eu ia conseguir pegar tão cedo Por isso tem que atacar logo Avança ali pra vocês ajudarem ali Avança ali pra vocês ajudarem ali Têm-se quão que quebra! Fica distante Fica distante Têm-se quão que ele será É isso aí N� Têm-se quão que ele será Têm-se quão que ele será Avança ali E aí Isso aqui E aí E aí Vamos recuar aqui os marteladores, deixar só essa galera aqui avançando, que é o que a gente precisa para bater ali em quem está no meio. Eles ainda tem uns foladores também, que vai ser um probleminha matar ali. Nós estamos aí avançando em duas frontes para cima dos Skavens. Já começou a jogar magia em mim. Tá tranquilo, a gente tem aqui o fantasma, tá safe. Vou tentar pegar essa galera que está aqui, só não quero perder meus marteladores para magia, você também já pode vir aqui ajudar. Vai batendo aí, vou até deixar vocês longe eu acho, deixa os fantasmas cuidando. O Belegar chegou aqui, prendeu os caras na linha, daqui a pouco eles correm também. Se bem que se ocorrer eu vou ficar tomando tiro, então vai para cima. Aqui para a Skaven eu quero focar em gerar renda, não quero focar em recrutamento. Começou a magia chata, plau. Essa magia é a pior dos Skavens, é um bagulho muito chato. Não, esse fantasma era para estar vindo comigo aqui né. Parou. Fugiu. Fugiu. Belegar vem pegar o Iktigar agora. Se bem que vem ajudar aqui primeiro. Que negócio está louco aqui. Vocês vêm para cá. Fugiu. Foge Skaven fedido. Fugiu. Ih rapaz, saí, aí trolou, aí trolou, aí trolou. Aí realmente trolou bacana né. Sai daí gente. Tá, ele usou duas vezes essa magia, ele pode usar mais uma ainda. E os ventos de magia dele devem estar altíssimo ainda, porque ele está soltando magia. Cabeirinha na maioria. Eu realmente não queria usar mais marteladores. Mas acho que não sobrou muita opção. Então vocês que estão mais machucados aqui, volta. Vocês podem seguir aí atacando. A magia é onde? Ai caceta. Falta pouco. Falta 300. Vamos dale. Eles estão atirando ainda nos meus caras aqui né velho. Deixa eu esconder eles atrás da pedra aqui. Esse corredor noturno ousado estão atirando nos meus marteladores. Tem uma fantasia que vai sair bem machucada, mas... Já matou 189, o outro matou 91, o BDG matou 191. O bagulho tá louco aqui velho. Tá, correu, volta. Os Esfoladores chegaram aqui pra incomodar né. Isso não é um problema. Tem que acabar essa batalha logo. Correram, todos pra cima do Iktigar. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Antes que os Esfoladores machuquem muito ali meu ferreiro. Tem que recuar ele aqui. E aí Iktig, tudo bem mano? Olha pessoal cara, sei que eu tô fazendo uma campanha com você e tal, mas saco como é né. Isso é uma possível ameaça que tem que ser eliminada. E aí, o Dior! Ah, eu não posso. Ah! Caraca, para de jogar magia. Bicho chato! Agora é pessoal, eu quero te matar. Chato pra cacete velho. Nossa, como que você apanhou tanto assim, meu querido? Acabou Deu um tapa no fantasma aqui que doeu, velho Mas, praga de esquema agora é nossa Uff Ok, a gente perdeu só um grupo aqui de patrocinadores de escudo, mas de boa Vamos ocupar esse negócio aqui Beleza, um final feliz Iktigarra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel E provavelmente motorizado Cuidado Derrotou o Iktigarra Reserva do poder de ventos de magia mais 10 para a reserva do senhor Taxa de pesquisa mais 10% Seria uma pena se eu não usasse magia, né? Vamos colocar aqui A pedra do juramento grandiosa O rei carrega essa enorme pedra de juramento para todo lugar Nos tempos difíceis ele pega essa pedra e luta até o final, ok? Tá, eu posso recrutar aqui dois guilhos anões para preencher o que eu perdi Só que é mais fácil juntar essa galera aqui É... aí eu pego dois Acho que é isso Bom, eles tem Tobar ainda, né? Deles E só Aí eu já destruí aí a... Subterrópole que eles montaram Sei lá onde Provavelmente Miragliano, né? Que é de onde tá vindo aí a corrupção Aqui vamos colocar o negócio de Imaculada e Ordem Pública Até então nada dos bichos insubordinados do Lothar tinha, isso é bom Mas... Vamos passar o turno aqui então Caraca, que treze túneis Essa é boa Só que... Para que ele tem muito mais que treze túneis E aí, Miragliano Sete patrulheiros Segue a cal Então, só depois que eu pegar os patrulheiros melhores Esse primeiro não compensa Eita Esse primeiro não compensa No momento em que uma força de ataque Skaven Foi mandada para os oito picos de Karak Para que vasculhasse vários túneis Para que seus exércitos se movessem Os Skaven descobriram que os anões tinham mudado Seu estilo de guerra subterrânea Para conter seus esforços Com plena consciência da ameaça Skaven Os anões começaram a mobilizar suas forças Para combater cada nova ofensiva Que os homens do rato apresentavam Logo, as invasões que foram enviadas Para o subsolo Enfrentaram uma forte resistência Já que os túneis e corredores Da fortaleza dos anões Estavam cheios de armadilhas mortais E armaduras inigualáveis Com a típica precisão dos anões Os anões de oito picos Começaram a usar unidades blindadas De guerreiros anões Chamadas de ferronetes Para patrulhar regularmente Ou guardar as estreitas passagens Sob o porão Onde o número de Skavens Tornou-se irrelevante As forças que conseguiram Decapacitar essas patrulhas E entrar em túneis Nos níveis superiores Logo se depararam Com uma linha de tiro De fuzileiros anões Revólveres e baterias de canhão Derrubando os Skavens Com fogo impiedoso Uma grande quantidade De sangue Skaven Foi gasto para cada centímetro De terra que eles tiraram Dos anões Para cada nível Que eles controlavam Mais em torno De cada nova curva Poderia ser encontrada Outra fortaleza bem protegida Incapazes de superar Os anões antepassados ficarão satisfeitos Ok Vamos aqui para Tobaro Eu não vou pegar Essa cidade obviamente Porque eu não vou conseguir Pegar a Provença inteira Então eu só quero Atrapalhar eles Mesmo Vamos devastar Poção de temeridade Aqueles que beberem deste extrato Podem ser tolos Mas não são tolos corajosos Isso sim Não é esquisito Destruído Muito bom Menos uma ameaça Aqui para a gente Que poderia atrapalhar Vou colocar Presença inspiradora Para vocês Vou colocar treinamento Para a galera Ganhar aí uns Uma XP mais fácil Põe aqui Aumento o dano a distância Então aqui vai ser Nossa Cara aqui 13 Turnais Pronto Eu tenho que lembrar Na próxima live De desativar o negócio dos limões Para não ficar Aparecendo toda hora Porque eu sei que tem muita gente Que não está vendo nada de live hoje Mas pode ser que algum dia venha Mas valeu Michael Pelos limões Muito obrigado pelo apoio Carcaçone está aqui Eles vieram até aqui Para pegar os Skavens Agora eu só voltarei Ficar farmando um pouco Dessas rebeliões dele Próximo turno Eu já vou ter dinheiro Para melhorar aqui Então Passa o turno Deu certinho O turno e o crescimento Os senhores da guerra procuraram a orientação do conselho dos 13 para ajudar em seus esforços O planejamento levou quase 10 gerações antes da conclusão Mas garantiu sucesso e controle total do reino O primeiro passo do plano foi convencer as tribos orques locais A pararem de lutar umas com as outras por tempo suficiente para atacarem os anões da superfície O segundo passo envolveria lentamente envenenar os poços com fragmentos de pedra tóxica Isso levou tempo para acumular as toxinas lentamente Mas nos meses seguintes Os anões começaram a enfraquecer Seus corpos lutando para combater a corrupção dentro deles Na próxima etapa Os clãs comprariam ratos gigantes do clã Molder Que eu não lembro qual que é Acho que é o Mofoso Acho que é o da Foz Infernal Para lançar ataques surpresos repentinos contra os anões enfraquecidos Corroindo as escassas reservas de comida Que ainda mantinham Mas seria o armamento do clã esquisito Que fez a diferença decisiva na guerra O poderoso mais portátil lançador de foguetes Era capaz de derreter e perfurar os portões reforçados de Grown New do porão E como resultado não teve problemas em detonar as muralhas de proteção dos anões Que se formavam na frente de tais barreiras Os anões começaram a ceder terreno Mas ainda assim eles estavam determinados a conter e matar o máximo de vermes possível Foi durante a luta que os engenheiros bruxos do clã esquisito Começaram a implantar seus mais novos e mais mortais experimentos Chamados de Globo do Vento Envenenado Esse orbe de vidro tinha capacidade de garantir um ataque imortal a gás que se mostrava altamente letal para todos os que respiravam Nem a armadura nem a determinação robusta poderiam combater a fumaça tóxica E logo muitos anões poderosos, guerreiros e artesãos incomparáveis morreram agonizantes na escuridão total do mundo Depois de mais de um século e meio de guerra amarga e constante As últimas poucas centenas de anões fugiram da cidade sagrada E os clãs dos senhores da guerra finalmente conquistaram o reino e renomearam como Cidade dos Pilares Na próxima parte eu vou falar sobre a guerra constante de Caracoito Picos Mas para essa parte do Belegar eu vou ficar por aqui Ato vergonhoso Nosso íntimo aliado, um down influente que participa do conselho de diversas guildas Deus honrou o nome da família dele com uma atitude de covarde Ele certamente merece fazer os juramentos matadores e ser exilado Mas assim perderemos sua influência É, não ligo de periódia em pública não, eu quero rebelião mesmo É, só deixa eu voltar o Belegar pra cá Pra recuperar o exército dele, né É, dá pra pegar até mais um desse aqui Sem ferrar muita gente, melhor aqui Caracayzer Pesquisa, vamos colocar aqui Deixa eu ver Patrulheiros aqui seria bom também Quanto mais bufar os patrulheiros melhor Afinal a facção é focada em patrulheiros praticamente Preciso muito de uma forja depois Pra liberar essas novas infantarias aqui Talvez eu construo agora Só que a forja não vai dar uma guarnição, né Isso seria um problema Talvez seria melhor colocar um portão aqui Só no nível 4 que eu ia conseguir É, o Caracaynor ainda tá sob o domínio deles Então excelente Só pra eu não ter que começar a próxima parte Tendo que passar o turno na primeira ação Eu vou passar agora Já começa o próximo turno na próxima parte Com todos os movimentos zerados Melhor Os piratas de Sartosa vão vir pegar Tobaro O tanto que não peguem minha Praga Skaven aqui nova Nem me incomodo Tomara que ninguém também faça o plano Esquisito voltar, né Mas eu acho que ele só vai voltar se ele conseguir ganhar uma rebelião aqui nos 13 túneis Em Tobaro não vai aparecer rebelião de Skaven, não Eu tenho que checar também se a Corrupção Skaven tá descendo Depois que eu destruir a facção deles, né Tá, agora o plano é ir pra cima do Skaven aqui Se eu conseguir pegar essas astagopas com o Caracaynor Se não vai ser difícil Agora o plano é ir pra cima do Skaven aqui na frente Muito estranho que os froteiristas não estão recrutando as unidades especiais, porque tem unidade do mod e tem unidade normal, mas era pra estar todos assim, igual a da estália, os espadachinhos e os piqueiros. Estranho, mas enfim, se eles querem usar as unidades normais, deixa eles, né? Não fica dois tipos de espadachinhos pra você recrutar, eu acho que tá bugado só o cartão da unidade deles. Incursão de Tagorak, Karakiazor. Inimigos ancestrais estão nos atacando, precisamos detê-los ou arriscaremos perder mais uma fortaleza para a gradativa conquista deles. Como assim, danificou meu negócio, meu? Pô, vai estar melhorando a cidade aqui, velho. Bom, gente, então eu vou encerrar essa parte do Belegar por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembrando que a coletânea dos mods estará na descrição dos vídeos da campanha que eu subi, na live não, obviamente. Mas depois que eu subi o vídeo cortado, os loads e tal, vocês vão encontrar o link da coletânea aí. E se você tiver alguma sugestão de nome pra unidades e senhores ou cidades, certifique-se de mandar lá no Discord com mais história. E sejam criativos e, por favor, que tenha sentido pra facção. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar e falou!